E aí Manuel você é buziano desde que nasci graças a Deus teu pai também era buziano meu pai minha mãe meus avós família de buziano e viram da gente de escravo e índio de escravo índio é então é caissara mesmo né graças a Deus o viveram sempre da pesca sempre sempre família tradicional de buzio família de pescador tradicional de você continua pescando não hoje eu tenho um pequeno restaurante que se chama a peixaria onde antigamente era a peixaria ali era a peixaria famosa peixaria do povo fecharia do jacaré e antigamente as pessoas vinham no meu no meu comércio para pegar o peixe levar para casa hoje eles vêm no meu comércio para comer o peixe a gente fez um caminho inverso me diga uma coisa você está exatamente em frente de uma casa estilo colonial antigo o que que ela tem a ver com a história de buzio aqui começa a história de buzio na verdade né aqui nos anos de 1700 1700 e qualquer coisa teve uma uma viúva portuguesa que foi no dom pedro pedir a parte dela no achado porque ela a família dela bancou a expedição então foi dada para essa senhora a fazenda campo dos goitacazes que ela ia simplesmente de niterói até campos sendo que era uma área conflitante porque era uma área indígena tinha muitos índios tamoios tupis guarani tupi guarani coitacazes que é um então ela já ela veio com os padres jesuítas numa de catequizar os índios sendo que nunca tem que usou porra nenhuma porque os índios a maioria o monte morreu o monte entrou de mata dentro inclusive tem uma característica dessa época se o senhor se o senhor prestar atenção de niterói até campos todas as igrejas católicas são de de frente para o mar com o cemitério nas costas e o que quer dizer isso que ali o índio que não se catequizasse ele morria se enterrava ia para o cemitério então com isso ela tinha uma fazenda imensa os índios se mandaram e os que ficaram não falava a mesma língua ela necessitava de mão de obra pra sua fazenda ela então contratou o senhor joão fernandes que tem a praia em homenagem a ele e o joão fernandes era um mercador de escravos era um escravagista a senhora ela comprou um lote com 60 escravos da áfrica do sul vem um navio negreiro com 60 escravos vamos imaginar uma noite de serração de muita chuva o navio se chocou ali aquela pedrinha que tem atrás do barco verde lá que se chama ponta do pai vitório lá atrás nota o navio se chocou dos 60 negros só um sabia nadar morreram 59 só um conseguiu chegar à terra que é o pai vitório hoje e esse senhor o pai vitório ele engravidou 46 mulheres para criar mão de obra para fazenda mulheres escravos negras escravos e daí cresce daí nasceu a raça lusiana daí nós viemos do pai vitório então aqui era um grande escambo onde o senhor joão fernandes trocava escravo por banana escravo por farinha escravo por telha inclusive tem alguns naufrágios aqui de navios com telhas aí que eram feitas na coxa dos escravos dos negros tem dois navios aqui que tem essas telhas até hoje inclusive são hoje é um patrimônio histórico de búzio e essa casa agora por ironia do destino vai ser o novo museu da história de búzio ali tem um poço naquele é um poço sim ela ali matava a sede de toda a comunidade buziano o primeiro poço de búzio esse e um que tem atrás se chama o poço da tamarineira era da onde a gente eu bebi muita água daqui como aquela vida de búzios na época de aldeia e depois búzio cidade turística olha meu amigo nós éramos felizes e não sabíamos porque búzios era búzios dos brusianos antes da emancipação e eu fui um que briguei para a emancipação que hoje me arrependo porque brúzios cresceu desordenadamente búzio cresceu como um rabo de cavalo cresceu para baixo infelizmente e o nosso paraíso hoje ainda tem característica de paraíso mas já deixou de ser paraíso há muito tempo infelizmente infelizmente o que que vocês mais perderam em termos de característica de búzio ano com a vinda dos turistas pra cá a nossa dignidade a nossa honestidade porque o povo buziano era todo mundo igual não tinha nem rico nem pobre todos se ajudavam depois que deixamos de ser uma aldeia de pescador para virar um balneário turístico hoje nós somos como cosmopolita búzio hoje tem gente do mundo inteiro que infelizmente nem todos são ruins mas também nem todos são bons infelizmente agora essa característica de um ajudar o outro é uma característica dos pescadores eu vejo aqui o pescador tá com problema no barco aparece três quatro para ajudar o pescador chega com peixe distribui para 45 pessoas